É Bete Prefeita, minha gente! Ela ama, ela cuida, ela faz Bete Prefeita pra você dormir em paz Bete é 10, agora é a vez dela Ela é canoas e canoas tá com ela A Bete é um tipo diferente Ela vive tudo aquilo que ela sente Ela também sofreu com a enchente E mesmo assim cuidou da nossa gente Ela ama, ela cuida, ela faz Bote na Bete pra você dormir em paz Bete é 10, agora é a vez dela Ela é canoas e canoas tá com ela Agora é a vez dela, Bete sabe cuidar O Gilson tá com ela pra canoas voltar a sonhar Ela é a voz da rua, Bete é força, é coração Tô com ela, tamo junto É hora da reconstrução Ela ama, ela cuida, ela faz Bote na Bete pra você dormir em paz Bete é 10, agora é a vez dela Ela é canoas e canoas tá com ela Educação com a Bete é 10 Saúde com a Bete é 10 O futuro com a Bete é 10 Prefeita é Bete é 10